Milhares de pessoas tomaram as ruas de cidades turcas, paquistanesas e emenitas nesta sexta-feira. Os atos foram organizados entre os muçulmanos para demonstrar apoio aos palestinos que vivem em Gaza, região que sofre uma ofensiva israelense que já provocou a morte de mais de 800 pessoas. Cerca de mil pessoas participaram do ato pelas ruas de Istambul. O protesto ocorreu na última sexta-feira do Ramadã, período sagrado para os islâmicos. A multidão levou cartazes com mensagens pró-Ramás, enquanto marchava pelas ruas da maior cidade turca. Durante o ato, bandeiras israelenses e norte-americanas foram queimadas. O sentimento anti-israelense é alto na Turquia, em particular entre o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan e a base eleitoral sunita. No Paquistão, bandeiras nacionais hasteadas a meio-mastro sobre prédios do governo demonstraram que o país observa um dia de luto para o povo de Gaza. A medida foi solicitada pelo primeiro-ministro Nawaz Sharif. Centenas de ativistas da ala humanitária do grupo militante Lashkar Etaiba se reuniram no ato contra Israel no centro da cidade de Lahore. A militância extremista não tem permissão para realizar protestos no Paquistão, mas afrontou essa medida do governo para demonstrar seu apoio aos palestinos da faixa de Gaza. O Paquistão pediu o fim imediato do bloqueio à Gaza para permitir que a ajuda humanitária chegue aos palestinos. O apelo ocorre um dia depois do país asiático votar contra a ofensiva numa reunião das Nações Unidas, uma medida que não obteve aprovação no órgão. No Iêmen, as pessoas compareceram em massa carregando cartazes em apoio ao povo palestino. De acordo com médicos palestinos, 819 pessoas, a maioria civis, foram mortas em quase três semanas de luta entre Israel e os militantes árabes do grupo extremista Hamas, na faixa de Gaza.